Levanta tua mão direita comigo, vamos fazer um negócio Declara assim, vai chover Bênçãos do céu No meu deserto Vai chover no meu deserto Porque o meu Deus É o Deus Do sobrenatural Derrama sobre nós A chuva, Senhor Derrama sobre nós A chuva, Senhor Abundantemente Sem cessar Teu povo espera O derramar Da chuva Da chuva Da chuva Da chuva Deixa a tua glória Encher esse lugar Clame, clame comigo Deixa o céu Descer sobre nós Deixa a tua glória Deixa a tua glória Encher esse lugar Deixa o céu Descer sobre nós O som O som da chuva Eu já posso ouvir E com ela Vem o dobro de Deus Clame Derrama sobre nós Derrama sobre nós A chuva, Senhor Derrama sobre nós A chuva, Senhor Da chuva Da chuva Da chuva Deixa a tua glória Deixa a tua glória Deixa a tua glória Deixa a tua glória Deixa o céu Deixa o céu Descer sobre nós A chuva, Senhor O som O som O som O som O som da chuva A chuva E com ela E com ela Vem E com ela Vem O dobro de Deus Derrama sobre nós Derrama sobre nós Recebe A chuva, Senhor Derrama sobre nós A chuva, Senhor Abundantemente Sem cessar Teu povo espera O derramar Da chuva Da chuva Da chuva Da chuva Da chuva Da chuva Profetiza Chuva de poder Chuva de unção Chuva de bênção Chuva de louvor Chuva de cura Chuva de glória Chuva de vitória Vai chover Vai chover Vai chover, Senhor Vai chover Vai chover, Senhor Chuva de poder Chuva de poder Chuva de unção Chuva de bênção Chuva de louvor Chuva de cura Chuva de glória Chuva de vitória Chuva de poder 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 A chuva, Senhor, derrama sobre nós A chuva, Senhor, derrama sobre nós A chuva, Senhor, derrama sobre nós Não há qualquer chuva, não, é uma chuva abundante Aleluia, que o Senhor tem pra derramar Porque a Sua palavra diz que Ele é poderoso pra fazer tudo Mas não para por aí, é tudo infinitamente além Abundantemente além daquilo que perdemos Daquilo que sonhamos, não vou mais longe Daquilo que você necessita, daquilo que você sonha Daquilo que você projeta, daquilo que você deseja Deus tem abundante bem demais Quem tem essa palavra recebe, recebe Abundantemente mais Derrama sobre nós A chuva, Senhor Derrama sobre nós A chuva, Senhor Mais uma vez Derrama sobre nós A chuva, Senhor A chuva, Senhor Derrama sobre nós A chuva, Senhor Derrama sobre nós Derrama sobre nós A chuva, Senhor Recebe chuva de cura aí na Tua saúde Recebe chuva de prosperidade no Teu deserto Recebe chuva de salvação aí no telhado da Tua casa Recebe, recebe, recebe Senhor Aplauda você que crê Aleluia